Eu chupava, eu preferia Rodolfo com Juliette. Eu gostava mais dela com Rodolfo. E no documentário, o episódio 2, que já lançou, já saiu, tá fresquinho, Mãe de Juliette, Dona Fátima e Amiga também, torceram bastante pra Juliette ficar com Rodolfo. E um dos momentos mais marcantes que a mãe e a amiga, familiares de Juliette, torceram foi no momento em que a festa estava rolando, uma festa muito legal e animada, em que o João tirou Juliette pra dançar. Mas Rodolfo foi mais esperto, pegou Juliette primeiro, puxou ela pra dançar, deixando o João no vácuo. E todos ficaram olhando, inclusive a Sara ali no cantinho, ó. Mãe de Juliette diz que o sonho dela, ela chupava bastante Juliette com Rodolfo, pois Rodolfo fazia muito tipo de Juliette. E até hoje os fãs de Rodolfo e Juliette chupam os dois e ainda tem esperanças. Se rolasse alguma coisa, ia ser uma química danada, não ia? Gostaram? Deixa aquele super like e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. A gente postou vários hoje, então vem conferir. E aí Obrigado.